Olá, bom dia! Este é o meu segundo vídeo de update da minha aplicação Android, CovidChecker. E no meu último vídeo eu fiz um pouco de interface, que não foi muito, não. Mas não sabia bem o que devia fazer para aumentar itens e tirar itens e guardar itens. E continuando a saber muito bem, em chat, a parte de guardar, pois eu tive uma aula de mais dados. Mas neste segundo update eu fiz um pouco mais de evolução que, relativamente ao meu anterior, foi fazer este menu. Tem cada fragmento em cada um destes itens. Um para Covid, outro para Solidar, Settings, Informação. Eu fiz um pouco à pressa os nomes, mas está aqui ainda. Eu vou ainda melhorar, obviamente, os nomes. E pôr a informação aqui dentro, pôr settings, por exemplo, mudar o tema, coisas desse tipo. A solidão e o Covid são apenas para adicionar itens standard que já vêm com a aplicação para a checklist. Vamos ao código agora. Para fazer o menu em si é muito fácil. É só fazer a pasta menu, fazer um drawer menu e escrever os vários itens aqui. Temos aqui todos os itens, como dá para ver, mas é num menu primitivo. Para fazer um menu mais natural, tem que se fazer numa inactivativa, como o toolbar. Usando este toolbar é que eu vou fazer esta coisa aqui. Eu adicionei ali umas animações, como dá para ver, e também as notificações estão transparentes. Mas eu pus mais essas coisas só para ficar mais bonito para os olhos. E onde é que eu fiz isso? Isto é para a animação. Aqui para trás. E este aqui também. Isto é para quando se clica nos itens. Irem buscar os layouts. Aqui. Nos fragmentos. Por exemplo, clica na checklist, vai ficar no fragmento da checklist. E o mesmo para o resto. Nos xml daqui é igual a todos os outros. Exceto. Este aqui é o último. Ah, este último aqui é o header. Eu provavelmente não vou manter isto para o próximo update, mas... Mas é o... Está aqui. Está aqui por agora. Provavelmente vou mudar. E por agora é tudo. Foi o que eu fiz esta semana. A próxima semana eu vou tentar conseguir fazer a base de dados. E conseguir pôr o sistema de itens a funcionar. E é tudo. Até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana.